E o setor de turismo deve movimentar quase 3 bilhões e 700 milhões de reais na Semana Santa. A previsão é que no período sejam realizadas mais de 2 milhões de viagens pelo país. Os três estados que devem ter maior arrecadação com o turismo de Páscoa são São Paulo, Rio Grande do Sul e Bahia. A projeção feita pelo Ministério do Turismo considerou dados como gasto médio e frequência de viagens em feriados nacionais.